O Brasil não se casar, falou pra mim que o navio é verdadeiro O navio tá bom no ar, já que o navio tá bom no ar O Brasil não se casar, falou pra mim que o navio é verdadeiro O navio tá bom no ar, já que o navio tá bom no ar Na volta e no bandinho, esse menino não trabalhou Vem debaixo da Torre Céu Vem o Santos, com os aplausos No cavaquinho Ele vem daquele cavaquinho, vem de cavaquinho Aí hoje tá tocando comigo Aquele doce, doce cavaquinho Cabe é fogo, nem gosta de tomar uma Sabe mais de quadro Meu amigo do pênico, toca tudo e mais alguma coisa Até clarinha de cava, toca clarinha de cava Chico Botelho Aqui ó, a estrela aqui O machista, o machista pra se chamar de seu Do TVTV Viseu Marroquim Viseu Marroquim Oé, cheio de fã, ó Cheio de fã Oé, eee Na prática, ele vai se mexer Lá, e na jatuba e na percussão Grossa Mestre Charuto Cuxi E a bateria Na bateria Minha filha, a paz que é que tu trouxe Esse baterista sabe tudo e mais alguma coisa, toca até rock e roll, fica empateado, Maurício Santana. No Bando Lins e outras cartas intelectuais quaisquer, esse caba, se eu for dizer aqui, é tarde do currículo dele, é até de manhã. Um exibido, grande amigo, grande talento, maestro, ele não vai se chamar de maestro, mas é maestro. Adalberto Cavalcante Vecto do Bando Lins. Certo, tudo perfeito. Agora ficou Beto e Diceu, de torcida. Diceu Marroquim! Beto do Bandolim! Porra! Aqui antigamente era quem era o melhor, o melhor encarnado do azul. Aqui é Marroquim ou Bandolim? Deu tudo certo. Beleza? Marina! Já falei! Sônia Aguiar! A minha pastora? Manejero! Música Música